Quero te amar, a minha vida, eu entrego a ti, tudo que tenho e sou. Bom dia! 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 Pois eu preciso! Pois eu preciso! Pois eu preciso do teu olhar! Eu me humilharei! Eu me humilharei! Beata! Mas olha pra mim Tuas vestes, Senhor Tuas vestes tocarei Na figueira subirei Aos Teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Olha pra mim Senhor Olha pra mim Preciso do Teu olhar, Senhor Olha pra mim Pois eu preciso Pois eu preciso do Teu olhar Olha pra mim, Senhor Olha pra mim Senhor Olha pra mim Olha pra mim Pois eu preciso do Teu olhar, Senhor Pois eu preciso do Teu olhar Eu farei o que for preciso Eu farei o que for preciso Para Te ver Pois não posso deixar que sigas Sem me perceber Sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do que eu preciso E eu preciso do Teu olhar E eu preciso do Teu olhar No Teu olhar No Teu olhar No Teu olhar Eu preciso, Senhor Oh, Senhor Nós precisamos do Teu olhar, Deus Eu não posso deixar que o Senhor passe Sem que o Senhor me perceba, Deus Como aquela mulher Como aquela mulher do fluxo de sangue Que ousou tocar em Tuas vestes Como o Zaqueu Que ousou subir numa árvore Pra Te ver Ah, Senhor Nessa hora eu quero Eu quero chamar a Tua atenção Pra mim, Deus Ah, o Senhor sabe O que eu preciso, Senhor Oh, Deus Eu farei o que for preciso Para Te ver Pois não posso deixar que sigas Sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do que eu Diga pra Ele E eu preciso do Teu olhar No Teu olhar No Teu olhar Olha pra mim Senhor Olha pra mim Eu preciso, Senhor Olha pra mim Eu preciso tanto Pois eu preciso do Teu olhar Pois eu preciso do Teu olhar Pois eu preciso do Teu olhar Oh, Deus, como eu preciso, Senhor Aleluia Oh, aleluia Glória a Deus Programa Amanhã com Deus, Melodia Web Rádio, eu sou rádio na internet Um abraço aí pra nossas queridas vizinhas, a irmã Ângela, bom dia irmã Ângela É, as suas filhas Alara e a Juliana que estão sempre conosco no programa Amanhã com Deus Nosso abraço também pra Josias Gonçalves da Silva, um abraço querido Muito obrigado pelo carinho de estar conosco todas as manhãs É, e nosso querido irmão em Cristo também, o pastor Catarina, um homem simpaticíssimo, divertido É, tive o prazer de conhecê-lo ali na 106 FM durante um, 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 um programa da Jurema Um abraço É, benção, pastor Catarina Olha, queridos, eu, eu quero, eu quero dizer algo pra você Começamos um ano novo, né, projetos, novos, novos sonhos, é, novas metas É, tanta gente faz tanto propósito, né, propósito de deixar de beber, propósito de deixar de fumar, propósito de deixar de ser fofoqueiro, propósito de deixar de ser curioso Nós, é, anseiamos coisas novas, coisas novas E muitos de nós, é, é, entramos o ano novo E a gente fala, no último dia do ano a gente fala, é, no último dia, nos primeiros dias do ano, na primeira semana do ano A gente fala, ano novo, vida nova Eu já ouvi isso de, é, pessoas muito chegadas É, 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 Rubens, ano novo, vida nova, né, ano novo, vida nova Mas muitos de nós, muitos, muitos de nós, é, seguimos vivendo o velho Por quê? Porque temos medo do novo Você quer um ano novo com coisas novas É, você quer um ano de 2013 cheio de coisas novas Então seja você o primeiro a se reciclar e a se renovar Seja você, Rubens, né, o primeiro a se reciclar e a se renovar Eu preciso de renovação E quando a pessoa se renova, tudo se renova em sua volta Não tenha medo da renovação E essas palavras lá estão do pastor Catarina E eu, eu completo, né, eu completo essas palavras do meu querido pastor Catarina José Catarina, com Romanos 12 Romanos 12, 1 e 2 Transformai-vos pela renovação da vossa mente Não tenhais medo do novo Não, não tenhamos medo das surpresas que nos preparou o Senhor para este ano Algumas boas, né, muitas delas boas Boas mesmo, outras nem tanto Mas fazem parte, né, fazem parte E a Bíblia diz que Deus, ele corrige o filho a quem ama E se você for corrigido nesse ano, não se esqueça no momento da correção Se eu, irmã Margarete, formos corrigidos nesse ano Nós não devemos nos esquecer da correção E o mais importante, irmã Margarete Que o pai corrige o filho a quem ama O filho que não é corrigido é bastardo, amém? E nunca se esqueça, você é o que diz essa canção aqui, ó Ouça, José e Ricardo cantando o escolhido E na sequência, nós vamos ouvir a irmã Margarete com a reflexão para hoje Nove horas e cinquenta minutos agora Programa Manhã com Deus Melodia, você e eu, um caso de amor Pastor Catarina, muito obrigado Sempre enviando as suas contribuições aqui para o programa Manhã com Deus E palavras, inteligentíssimas palavras de Deus Bom dia Jesus vai agir na tua vida Mas você precisa se entregar Não dá mais pra viver de aparências Distante de Jesus, não dá De seus olhos nada é escondido Um escolhido não pode fugir Se Deus te escolheu, está te vendo E mesmo que estejas te escondendo Deus te chama e quer falar contigo Filho meu, não fuja, não te esconda da minha presença Eu de ti preciso, filho, agora é com urgência Meia noite se aproxima e você como está Fui eu que te formei do barro Te escolhi pra ser um vaso Para em minha obra, filho, ser usado Estarei contigo quando a provação chegar No vale da sombra da morte No sol do deserto Saiba, filho meu, que estarei sempre perto Tenho tua vida na palma da mão Não, não vou deixar o inimigo ferir Meu ungido Serei o teu refúgio, teu melhor abrigo Na hora do perigo, a tua proteção Vou te guardar E quem vai te tocar Te proteger Pois amo você E não importa a prova que você passar Vou te ajudar Vou te defender A minha mão estará sempre estendida E na tua vida Quem cuida sou eu Filho meu, não fuja Não te esconda da minha presença Eu de ti preciso, filho, agora é com urgência Meia noite se aproxima e você como está Fui eu que te formei no barro Te escolhi para ser um vaso Para em minha obra, filho, ser usado Estarei contigo quando a provação chegar No vale da sombra da morte No sol do deserto Saiba, filho meu, que estarei sempre perto Tenho tua vida na palma da mão Não, não vou deixar o inimigo ferir meu ungido Serei o teu refúgio, teu melhor abrigo Na hora do perigo, a tua proteção Vou te guardar Ninguém vai te tocar Te proteger Pois amo você Pois amo você E não importa a prova que você passar Vou te ajudar Vou te defender A minha mão estará sempre estendida E da tua vida Quem cuida sou eu Quem cuida sou eu Quem cuida sou eu Programa Manhã com Deus Na Melodia Web Rádio Manhã com Deus Apresentação Rubens e Margarete Manhã com Deus Senhor, tu sabes Do anelo que há em minha alma É como um fogo bem aceso em meu coração Senhor, pergunto Por que é que eu não posso Andar pelos países deste mundo perdido Eu quisera Eu quisera Ir ao campo Missionário Eu quisera Senhor, ir A proclamar Mesmo aqueles Quase mortos Sem saber Que há um Deus Eu quisera Eu quisera Anunciar Anunciar Somente tu Conheces Os meus problemas Somente tu Senhor Me ajudará Pois eu sei Que em ti vi Tudo em mim Podes fazer Irei Senhor Aonde Me ordenares Eu quisera Eu quisera Ir ao campo Missionário Eu quisera Senhor A proclamar Mesmo aqueles Quase mortos Sem saber Que há um Deus Eu quisera Eu quisera Anunciar Mesmo aqueles Quase mortos Sem saber Que há um Deus Eu quisera Eu quisera Anunciar Na Melodia Web Rádio Manhã com Deus Apresentação Rubens e Margarete Manhã com Deus A reflexão para hoje com a irmã Margarete Benção de nosso Deus Louvado Seu Senhor Jesus Cristo Irmã Margarete Viva O seu hoje Com os pés No chão Pra você Poder voar amanhã Muitas pessoas Vivem O velho Porque tem medo Do novo Se você Quer Coisas novas No ano de 2013 Recicle Renove Não Tenhas medo Da renovação Amém Contribuição Do nosso querido Pastor Catarina Nosso querido irmão Cristiano Um abraço Querido Benção de nosso Deus Pastor Catarina O pastor Catarina Diz aqui Eu e minha família Estamos mandando um abraço A todos os internautas Que estão Na América Na Europa Na América do Sul Um abraço E do pastor Catarina Para todos os ouvintes Da melodia Que estão conosco No programa Amanhã com Deus Nesta manhã Eu quero agora Ouvir o bom dia Da minha esposa A irmã Margarete Bom dia esposa Benção de Deus E não esquece De dar o bem-vindo Para a irmã Daniela Bittencourt Que já marcou presença Já bateu o cartãozinho Agora de manhã Disse olha Já iniciei o ano Estou no escritório E já comecei o dia Com melodia Glória a Deus Amém? Obrigada Vamos louvar a Deus Por todos vocês Que nos ouvem Nossa irmã Daniela Voltando né Trabalho Deus abençoe Que esse ano Seja um ano de bênção Para todos nós né Um ano de renovação Com essa mensagem Do pastor Catarina Mensagem de renovação Que nós venhamos a estar Na dependência Da graça E da misericórdia De Deus A cada dia Diante de cada situação Que vamos fazer Que vamos viver Eu já pude por aqui Rubem já me derramar Diante Esqueci de abrir o microfone Eu tenho uma pergunta Para te fazer Essa música Desejo missionário Da Mara Lima Ela mexe contigo Não mexe? Ai eu já já chorei Que eu vim desse louvor Da Mara Lima Eu percebo Eu percebo Que o coração Desejo missionário Esse é um louvor assim Que fala muito profundo Ao meu coração E eu lembro E eu lembro Que Deus nesse ano Ele Esse ano que nós vivemos Que passou né Deus me fez recordar Depois de 18 anos Deus me fez recordar Senhor tu sabes Do anel Que há em minha alma Com sinceridade Mãe Margarete Corre um repio nos meus braços Glória a Deus Porque querido Deus conhece o meu E o teu coração E ainda que muitas vezes Andamos por caminhos errados Mas Deus Ele contempla E Ele vê Dos altos céus O desejo do meu E do teu coração E Ele é aquele Que pode realizar Então antes mesmo De Eu quero colocar Aquele que Enquanto eu vi esse louvor Deus me fazia lembrar E chorar Aqui na presença de Deus No Salmo 101 6 e 7 Nos diz assim ó Os meus olhos Procurarão Os tiés da terra Se os olhos do Senhor Ele procura Os tiés da terra Para que estejam Comigo E que andam Num caminho reto Esse me servirá Diz a palavra De Deus Rubens O que usa de engano Não ficará dentro Da minha casa O que profere mentiras Não estará firme Antes de ouvir esse louvor Eu já tinha deixado Aqui essa palavra Para além Os meus olhos Diz o Senhor Os meus olhos Procurarão Os fiéis da terra Para que estejam Comigo E que andam E que andam Num caminho reto Esse me servirá Você falou Você falou que Essa música te lembra Algo te leva Alguns anos atrás Aí tem Nós temos aqui Bastante gente nos ouvindo Hoje graças a Deus Pela misericórdia Do Senhor E não deixa esse povo Na curiosidade Eu vou falar Fala o que que Deus te levou A lembrar De alguns anos atrás Hoje fazem quatro Agora em fevereiro Vai fazer quatro anos Que eu estou aqui Pela misericórdia E pela graça Do Senhor Fazendo junto com o Rubens Aqui nessa programação Amanhã com Deus Quatro anos E esse ano Deus me fez assim Um dia eu trabalhando Eu fazendo uma reflexão Com Deus Deus me levava Quando ele me chamou Não quando ele me chamou Para os caminhos dele não Não Ele nos chamou Há 33 anos atrás Né Rubens Fomos tomar uma posição Em servir a Deus Há 24 anos atrás Mas há 18 anos atrás Eu lembro que há 18 anos atrás Vai para 19 Porque eu tinha o Davi bebê Com os três meses Eu lembro que eu levava ele no carrinho E três dias de Houve uma cruzada evangelística Rubens Com Valnice Milhomens Aqui no ginásio Gabriel Colares Na época o Rubens não participou Desse seminário Eu participei sozinha E eu lembro que naquele Naquele evento Deus assim impactou O meu coração E ali houve um chamado De Deus Para minha vida E eu não Passei muito tempo Sem lembrar disso E ali Deus me impactou Deus assim Moveu o meu coração E eu lembro que naquele dia Eu disse Senhor Eu sou tão falha Tão pequena Não tenho nada Não posso nada Mas eu oferto O meu coração a ti Eu coloco o meu coração Na tua obra Para que tu uses Da forma que tu puderes Que tu quiseres E eu não fazia Não fazia ideia Do que eu estava fazendo Não fazia E esse ano Um dia Deus me fez Lembrar Lembra daquele evento Lá tu lançou Lá tu lançou O teu coração na obra E por isso Estamos aqui hoje Dezoito anos atrás Fazem quatro anos só Que estamos aqui Né Rubens Que eu estou aqui A melodia começou Um pouquinho antes Mas Meu esposo começou Sozinho Não tinha o programa Amanhã com Deus Deus chamou ele Falou com ele Que ele falaria Do amor de Deus Até do outro lado Oceano Então ali Deus Foi confirmando E Deus foi dando Né Os instrumentos Tudo aqui E ele começou Sozinho E ele dizia pra mim Nega Vem cá Dá uma palavra Lê uma palavra Faz uma oração Lê um salmo Lê um salmo Eu dizia não Isso não é pra mim não Não, não Não quero Isso não é pra mim não E Mas eu me esqueci Que eu já tinha Colocado o meu coração Nas mãos do Senhor E eu quero dizer a você Não tenha medo De se lançar Não tenha medo De colocar o seu coração Nas mãos do Senhor Pra que ele use E trabalhe No tempo dele Na hora Certa Porque ele tem uma hora Há 18 anos atrás Fazem 4 anos Então isso demorou Pra começar 14 anos Mas estamos aqui Né Estamos aqui E Eu lembro que Antes de nós começar Esse trabalho Numa madrugada Orando O meu esposo Ele teve uma visão Ele teve uma visão Ele teve uma visão De uma mulher De uma mulher De uma mulher Que ela engravidava E a barriga dela Crescia E quando Eu despertei ele Porque eu achei Que ele estivesse dormindo E ele disse Nega Eu estava tendo uma visão Tu me despertou O Senhor O Senhor estava me dando uma visão Como uma mulher grávida Só que ela Engordava E a barriga murchava E ela não dava luz Ela não girava né Não dava luz ao filho E por várias vezes Deus mostrava essa visão Para ele Enquanto ele contava essa visão O Espírito Santo Disse para mim E eu falei né Que eu não conseguia ver Quem era o Senhor E no momento Ele disse Ai eu não consegui Tu me despertou Eu não consegui ver Quem era a mulher E quando ele disse isso O Espírito Santo disse Ao meu coração Que essa mulher Era eu Que era eu O Espírito Santo Falou ao meu coração E em seguida Ele disse Nega Eu não vi quem era Mas agora O Senhor está me dizendo Que essa mulher é tu Confirmando Confirmando E Deus já tinha confirmado Ao meu coração E usou ele Para confirmar Então ali Eu pude ver assim E começar a buscar Porque eu estava Muito presa E é uma coisa Que eu luto Contra o meu egoísmo Eu estava presa Eu até dava um passo Eu até colocava Diante de Deus Aquilo que Deus queria Para minha vida Mas Quando eu vi A responsabilidade O compromisso A renúncia Que é Para a nossa vida Eu desisti Ai não Não Eu não quero fazer a vontade de Deus Não Eu quero ficar na minha Então eu me lançava Mas eu não chegava a girar Porque eu retornava Eu retrocedia A minha vontade Cocheava entre dois pensamentos Ficava cocheando Entre dois pensamentos Até que um dia né Rubens Eu fiz um voto E fiz um propósito Num monte lá Deus falou comigo Que eu estava cocheando Sobre dois pensamentos E eu clamei E busquei a Deus Para Deus me tirar Daquela etapa Assim que eu estava vivendo Aquela fase De ficar cocheando E ali Tempos depois Deus me deu uma palavra Confirmando Que Deus já tinha Me levado Deus já tinha Porque Deus Ele mostra E a escolha É minha É sua Aí ali Aquela palavra Deus já confirmando Ao meu coração Que Eu tinha saído Daquela etapa E eu li essa palavra Para o Rubens E o Rubens disse Negra Essa palavra Confirma Aquela visão Que Deus me deu Que tu estavas Não gerava E ali Eu passei A gerar Né? A gerar E tem sido assim Hoje estamos aqui Então quando eu ouço Esse louvor da Mara Lima Eu me recordo Do chamado De Deus Às vezes dura tempo E se você quer Um ano novo Diferente Um ano novo De mais liberdade Com Deus No Espírito Santo De Deus Te lance Entrega o teu coração A ele Entrega Entrega E deixa ele Fazer o impossível Faça só o possível Entrega a ele E diz Deus eu estou aqui presa A meus medos As minhas inseguranças Mas eu quero me lançar Eu quero fazer a tua vontade Eu quero te servir Eu vi Aí Deus vai fazer o impossível Você não está preparada? Nós não estamos Mas é Deus que nos prepara A palavra que Deus me deu Depois de um tempo Foi essa Em êxito 23 25 Que nos diz E servireis ao Senhor Vosso Deus E ele abençoará o vosso pão E a vossa água Eu tirarei do meio de ti As enfermidades Não haverá alguma que aborte Nem estéreo na terra O número dos teus dias Ali o Senhor estava dizendo para mim Que eu já tinha saído Que ele disse Que não haverá alguma que aborte Nem estéreo na tua terra O número dos teus dias Cumprirei Quando eu li essa palavra Para o meu esposo Ele disse Negra essa palavra É Deus confirmando Aquilo Que ele falou E eu louvo a Deus E estamos aqui, né? Fazendo só o possível O impossível é Deus que faz Na minha e na tua vida E a cada dia tem sido um aprendizado, né? Irmã Margarete A cada dia tem sido um aprendizado Temos crescido, né Rubens? Temos crescido na graça E no conhecimento do nosso Deus E nos tornando forte Glória a Deus E com isso Fazendo proezas E Em nome No maravilhoso nome Do Senhor Jesus Cristo Isso é possível Para mim e para você É possível Para aqueles que buscam Porque Nós nunca Nunca estamos Nós nunca estamos E nunca estaremos Preparados Para a obra Do Senhor Ele nos capacita Quem conheceu Irmã Margarete Há uns anos atrás E hoje Ainda este final de semana Nós gravamos um comercial Para um amigo lá Que é locutor Lá em Paranaguá Ele gosta Ele gosta Diz que nós temos talento E nos pede Já é o segundo, né? E comercial Que a gente grava E comercial para rodar Numa rádio FM lá Então Eu fiquei Fico meditando Fico pensando Irmã Margarete Gravando comercial Para rodar numa rádio FM Só o milagre de Jesus Cristo Irmã Margarete falando No microfone Com desenvoltura Só Jesus Cristo Entende? Qualquer dia desses aí Eu vou rodar um reprise Eu tenho gravado em CD De um dos nossos primeiros programas E você faz Faça a avaliação Como Deus vai moldando Vai preparando E vai capacitando Né? O falar com desenvoltura O ter O se posicionar adiante Hoje temos Câmara também, né? Temos imagem ao vivo Tudo isso é um aprendizado de Deus E o maior aprendizado ainda É aquele que Ele está no nível espiritual Esse é o maior de todos Porque todas as outras coisas A gente aprende Né? Mas O buscar a Deus O estar no centro da vontade de Deus Procurar estar no centro da vontade de Deus Isso É Uma das coisas mais Difíceis De se fazer Por quê? Porque 100% dos casos Você tem que abrir mão De Outras coisas De outras prioridades E tornar como prioridade A busca Do Espírito Santo A busca da consagração Caso contrário Você Não terá frutos algum Fruto algum No seu trabalho Pode dizer amém, irmã Margarete? Amém, Rubens Eu sei que isso é de Deus Vem dele Porque Assim que eu conheci O amor de Deus Eu passei A ter um Um desejo Em poder Ser útil Nas mãos de Deus Para abençoar outras vidas Irmã Margarete Tem duas pessoas Te mandando um grande abraço Dizendo assim Bom dia Para essa lindona Solimar Marques E o Anderson Fagones Eu já estou aqui ouvindo A irmã Margarete Falando para mim Glória a Deus Irmã Margarete Está falando para mim Ele está dizendo Oh Deus Deus é tremendo Rubens Eu agora Eu quero dizer a você Anderson Que eu estou aqui emocionada Porque nessa manhã Enquanto eu orava na igreja Deus me trazia você E ele disse que você está falando para ele Você Deus me trazia Para mim orar por você E Deus me levou a orar Eu dizia Senhor eu vou ligar para ele hoje Eu vou ligar Deve ser o mesmo telefone ainda que eu tenho ali Eu vou ligar Para o Anderson E eu quero deixar uma palavra para o teu coração nesse dia E que o Espírito Santo de Deus Que foi aquele que me moveu nessa manhã A orar por você Lá no momento de oração Você lembra que você orava sempre conosco na igreja Você lembra O Anderson passou um tempo que orava com a gente Hoje ele não está mais aqui né Está congregando em outra cidade E Deus me levava Amada a orar por você Eu não sei qual é o deserto que você está passando Mas Deus é aquele que vai suprir tudo nesse deserto E eu quero deixar uma palavra para o teu coração Que você venha meditar e Deus venha revelar Eu não sei o que Deus tem para a tua vida Que é em Josué 5 Leia, medita E te alimente E deixe o Espírito Santo de Deus Revelar essa palavra para a tua vida Que é Josué 5 O capítulo todo E eu louvo a Deus Porque é isso que Deus faz Eu estou aqui feliz Alegre Por ver o trabalhar de Deus E eu disse Deus eu vou ligar Para o irmão Anderson nesse dia Move as águas né irmã Margarete Deus tem movido ó Deus moveu de você estar aí do outro lado Hoje quanto tempo a gente não se conversa Quanto tempo que eu não vejo você aqui ouvindo Mas hoje Deus tem um recado Para o teu coração Então receba Eu te digo receba no nome de Jesus É no nome de Jesus que eu entrego tudo isso E toda glorificação é para ele Porque eu estou aqui Porque o Senhor me chamou para amar e servir a ele E eu tenho me esforçado Porque eu não sou perfeita Mas aquele que eu sirvo é santo É justo, é perfeito E ele conhece o desejo do meu e do teu coração E ele quer colocar o nosso coração A nossa vida O nosso caminhar em sintonia com a vontade dele Nessa manhã enquanto eu já orava na igreja Rubens Deus me fez lembrar que ontem a gente fez uma visita Meu esposo está aqui E eu não orei antes de sair de casa Meu esposo sabe que até para fazer uma visita Não uma visita espiritual não Mas uma visita de irmão para irmão Eu gosto de orar antes de sair de casa E colocar na presença de Deus Na dependência dele Para que a vontade dele venha a prevalecer Diante daquela situação E foi bênção né Foi bênção Mas nessa manhã o Senhor me fazia lembrar Rubens Que nós não oramos E nós precisamos orar Nós oramos lá Nós oramos lá com eles Mas nós não oramos antes de sair E nós precisamos tudo Às vezes eles me dizem assim A mãe espiritualiza tudo Até o meu esposo Mas eu sou assim mesmo amados Eu gosto É algo que eu creio que vem de Deus Se colocar na dependência de Deus Porque nós não sabemos O que Deus quer fazer O que está por acontecer Mas nós precisamos colocar a nossa vida No altar do Senhor A cada dia A cada coisa que nós vamos fazer Nós vamos sair de casa Senhor Apresentar a Deus Senhor Faça a tua vontade Cumpra Esse é o meu desejo Mas que não seja o meu desejo Mas seja o teu Que tudo seja para a glorificação E exaltação do teu nome Porque tu és digno Amém Glória a Deus Então amado Anderson Fagundes Fica na graça E na paz do Senhor E eu creio que aqui Deus tem um banquete Para a tua vida amado Deus conhece o meu O teu coração O coração de todos aqueles Que estão na escuta E ele quer nos aperfeiçoar E ele nos diz Clama a mim Clama Clama a mim E eu responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes e ocultas Então Somos fracos Carentes da misericórdia Do abraço de Deus E nós podemos clamar a ele Que ele vai nos responder Ele nos diz Que ele vai nos responder Então se você está Com alguma dificuldade Alguma necessidade Clame a ele Clame porque Ele tem O pão né O pão que nos alimenta A palavra de Deus Eu quero ler com você O salmo 100 Que aqui Deus exorta Toda criatura A celebrar ao Senhor Celebrai com júbilo Ao Senhor Todos os moradores Da terra Servi ao Senhor Com alegria E apresentai-vos a ele Com cântico Com canto Sabei que o Senhor É Deus Foi ele E não nós Que nos fez povo seu E ovelhas do seu pasto Foi o Senhor Sabei que o Senhor É Deus Pois foi ele E não nós Que nos fez povo seu E ovelha do seu pasto Entrai pelas portas dele Com louvor Em seus atros Com hinos Louvai-o E bendizei O seu nome Porque o Senhor É bom E eterna A sua misericórdia E a sua verdade Estende-se Estende-se de geração A geração Glória a Deus E não esqueça O Salmo 101,6 Os meus olhos Procurarão Os fiéis da terra Para que estejam comigo E que anda Num caminho reto O que anda Num caminho reto Esse me servirá O Senhor nos chama A andar num caminho reto O caminho Que agrada a ele Um caminho Que foge Da aparência Do mal Aleluia Então essa palavra É o pão Que o Senhor tem Para o meu E o teu coração Nesse dia Saber que o Senhor É Deus Foi ele E não nós Que nos fez povo Seu E ovelha Do seu pasto Ele nos disse Que é ele Que nos atrai a ele É o amor de Deus Que nos atraiu Não fomos nós Não Ele nos contemplou Quando nós Estávamos Lá na beira Do abismo Sem esperança De vida Aleluia Sem alegria Sem paz E ele olhou E ele contemplou Mas lá nós Desejamos Lá nós Ansiávamos Por algo Que nós não Conhecíamos Que é o amor De Deus É a misericórdia É o perdão Dele E lá ele Nos atraiu Com seu amor Porque foi ele Que nos atraiu Glória a Deus Então querido Você foi atraído Por Deus Não esqueça disso Não é mérito No nosso Mas é o amor A misericórdia A bondade A fidelidade Do Senhor A sua misericórdia A sua graça É na minha E na tua vida Creia e receba No nome de Jesus E eu te convido A estarmos orando Ore conosco Coloque o teu coração A tua necessidade O teu impossível Aos pés do Senhor E ele vai se revelar A ti E ele vai fazer Coisas grandes E firmes Que nós não Soubemos Mas ele nos chama A clamar a ele Clame nesse dia Que ele Quer receber O teu clamor Ele quer Mas nós Precisamos clamar E ele vai nos responder Amém Rubens? Amém Rubens? Amém Rubens? Amém Rubens? Música Música Vamos falar com Deus Momento de oração com a irmã Margareth Aleluia Eterno soberano Deus e Pai No nome de Jesus Cristo Que nós nos colocamos na tua presença santa e gloriosa E te pedimos ó Pai que por amor a Jesus tu venha conceder A cada amado A cada necessidade Eu quero apresentar na vida da Maria Rita que pede oração Arthur Querida Deus contempla a vida do Arthur Deus contempla a vida da sua família E nada está Pai oculto aos teus olhos Aleluia E nós temos visto E recebido testemunhos De orações Que tu tens respondido Porque tu és o Deus de perto e o Deus de longe Tu vais aonde nós não podemos ir Tu faz além daquilo que nós podemos fazer Senhor E o possível papai nós estamos fazendo Que apresentando as nossas vidas A vida de cada irmão No teu altar Cada necessidade Aquele que se encontra nesse dia Senhor Com alguma Seja dificuldade que for Senhor tu é aquele Que realiza o impossível Realiza agora Senhor o impossível Seja uma cura espiritual Seja uma enfermidade Um mal espiritual No nome de Jesus Seja repreendido Porque há poder no nome de Jesus Há poder no sangue de Jesus E é no nome de Jesus Papai Que nós oramos Crendo Que há poder Na nossa oração Que tu liberas Senhor A tua bênção A tua vitória A tua cura Seja uma cura Física Você que tem alguma Enfermidade Eu te digo O Senhor É o médico dos médicos Ele é o juiz Aleluia Ele é o justo juiz Se você tem alguma causa Alguma causa impossível Se você está sendo afrontado Eu quero te convidar A colocar tudo isso Aos pés do Senhor E amar e abençoar Aqueles que tem te perseguido E entenda Que muitas vezes O papai Ele permite Uma situação adversa Para provar o meu E o teu coração Para ver se a fé Se a obediência Então Obedeça E abençoe Aqueles que te perseguem Nesse dia Mude Escolha A mudar O teu cativeiro Deixando Deus Estar no controle Da tua vida Do teu coração A escolha É nossa Entregar tudo ao Senhor E tomar uma posição No nosso coração De mudar Para servir ao Senhor Toda honra e toda glória Seja para Ele Faça tudo para servir ao Senhor Primeiramente para servir a Ele Não faça primeiramente Para você ser livre Não Para o seu próprio egoísmo Não Porque aonde há egoísmo Há orgulho E Deus quer que nós Deixe tudo Aos pés da cruz Ele é comigo Ele é com você Você que convida O Senhor Jesus Você que nunca Tinha feito Esse convite Você que nunca Tinha ouvido Deus falar Com você E nesse dia Ele está falando Então você É convidado A entregar A sua vida O seu coração Sem reservas Aquele que nos amou Aquele que se entregou Por mim E por você E hoje Ele te convida Ele está passando E batendo A porta do teu coração Se você abrir E convidar Ele Para fazer morada Ele vai Fazer morada Ele não arromba O meu e teu coração Aleluia Mas você Que diz Senhor Jesus Eu te convido Entra no meu coração Perdoa Os meus pecados Purifica-me Com o teu sangue Precioso Aquele sangue Que tu derramasse Na cruz do Calvário Pela minha vida Aleluia E agora eu te faço Mais um convite A perseverar Até o fim Mesmo em meia luta Prova Deserto Se o gigante Se o gigante Se levantar A tua frente Saiba que tem um Que é maior Do que este gigante O Senhor Jesus Ele é contigo E é Ele Que nos concede A vitória Ele é o nosso socorro Não esqueça nunca Ele é o nosso socorro Bem presente Na angústia Na tristeza Muito obrigado Pai Se conosco Nos conceda Um dia Na graça E na paz Do Senhor Fiquem todos Na graça E na paz Do Senhor Tenha um dia Abençoado E peça pro Senhor Te renovar Nesse dia Porque o que Ele quer É nos colocar Em liberdade Nos dar um ano De liberdade No Seu Espírito Santo Receba Porque é de graça No nome de Jesus Tanto tempo eu vivi Na escuridão Disfarçando a tristeza No meu coração É, meus queridos Nós chegamos ao final De mais um programa Amanhã com Deus E nós agradecemos Imensamente o carinho Da tua audiência E te convidamos Para logo mais 21h30 Você ouvir o reprise Desse programa E amanhã Amanhã, né Irmã Magreta E amanhã novamente Se Deus nos permitir Estaremos aqui 9h30 da manhã Ao vivo com você E nós queremos Nos despedir De você aqui E te convidar A seguir Conosco Ainda Dentro da Programação Vem aí A última canção Do programa A ilustração E na sequência Depois então O pastor João Ri Palherim Com a mensagem Para hoje Valeu gente Grande abraço Muito obrigado E só me resta Dizer para você O meu tchau E o tchau Da irmã Margarete E daqui a pouquinho mais Esse vídeo Do TV Online Estará Estará para você Disponível Em vídeos antigos No site da Melodia Os nossos programas Eles ficam Na íntegra No site da Melodia Em vídeos antigos Cantora Selene Lima Irmã Margarete Lá de Marabá Conosco também Na programação Manhã com Deus Nesta manhã Selene Um abraço Muito obrigado Querida Pelo carinho Da tua audiência Anderson Fagundes Deixando o celular Dele aqui Depois se você quiser Ligar Ela vai te ligar Com certeza Viu Anderson Não tenhas dúvida Amém querido Grande abraço Muito obrigado O meu tchau E o tchau Da irmã Margarete Um beijo No teu coração E tenha um dia Na paz Para vocês Do TV online Nosso tchau tchau E siga conosco No site da Melodia www.melodiawebradio.com A gente se vê amanhã E olha Beijo no seu coração Tchau Solidão não é só